Então galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing e o review desse player de vinil aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar, como é que ele funciona, como é que é o motor. Eu não sei nem como é que é, vamos ver. Nunca tive novas desse, mas sempre quis ter pra ver a qualidade do som, como é que fica, né? Então vamos abrir a caixa. E tem uma caixa dentro da caixa. Caixa é a mesma coisa do outro. A marca dele é Music Public Kingdom. O modelo A cor é a branca que eu peguei. Aqui tá falando que tem a preta e a vermelha também. Modelo TT 270. E aqui tem algumas especificações dele. Então eu falei que é um design vintage premium, vintage premium design. Descrito. Duas velocidades, 33 e 45 RP, depende do que você for ouvir ele tem a velocidade certa. Com pausa automática, tá falando. Tem alto-falante dentro dele, né? Que é uma pra você tocar mesmo. A agulha dele é da Audio-Técnica, então acredito que a qualidade da leitura e do vinil seja muito boa. Não seja qualquer uma. Tem a saída RCA pra você poder colocar algum som que você tenha na sua casa. Tem Bluetooth pra você tocar a música. Se você não quiser usar o vinil, você pode tocar a música como uma caixa de som normal. Ó, tem anti-skating também. Que é pra você corrigir o braço. Guarante a estabilidade, né? E os nomes delas são de metais. É isso que tá falando aqui. Então vamos por aqui, ó. Vamos fazer aqui, focar a câmera pra vocês verem. Será que focou aí? Então vamos abrir a caixa agora. Meu despertador. Siga na música. É aqui, ó. Alarma aqui pra acordar, ó. Aqui, ó. Como vocês sabem, eu trabalho de noite, né? Então eu tenho despertador pra acordar. Então vamos continuar aqui. Desculpa, galera. Aqui tem um PC de plástico, não sei por que serve. Os ver, deve ser alguma coisa dele. Tem o cartãozinho. Olá, consumidor. Tenha bom dia. Enfim, uma mensagem aqui falando que tem garantia de 12 meses. Pra qualquer problema entrar em contato com eles por e-mail. Enfim, isso. Que tem o manualzinho. Tem a linguagem em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, holandês, chinês e japonês. Acredito eu que deve ser as duas últimas que eu não consigo identificar aqui. Mas tem português, cara. É muito bom, legal. Qual que é português? Cadê o índice aqui? Ah, tá aqui do lado. Português aqui, ó. Antes de utilizar. Escolha um local seguro e na horizontal e evite colocar a unidade sob a luz solar direto perto de qualquer outra fonte de calor. Evite ambientes sujeitos a vibrações e excesso de pó, frio ou umidade. Devido ao risco de choque elétrico, não abra o gabinete. Se um objeto estranho entrar acidentalmente no interior da unidade, entre em contato com o revendedor local. Isso pra mim, né, Rafa? Com certeza eu vou abrir nesse de algum problema. Lógico que não, na garantia. Não tente limpar a unidade com o solvente químico. Isso pode identificar o acabamento. Recomende-se a utilização de um pano limpo e seco para limpar. Guarda esse manual para referência futura. Então vamos abrir, né, ler o manual e depois eu leio. Enfim, deixa isso aí. Aqui tem uma caixinha. Deve ser a Rui, porque eu... Ah, não. Olha, ali, dividido aqui, ó. Tem vários adaptadores, ó. Aqui é do Renemindo, que eu uso. Aqui é o padrão americano. Aqui, eu não sei qual padrão que é esse, mas é um padrão que também funciona. E esse aqui é aquele QRV, assim, eu não sei. Enfim, tem todos os padrões aqui. O que eu vou usar aqui é esse. Ou o padrão brasileiro, que eu tenho adaptador. Legal, vem numa caixinha, bem bacana. É legal. Plugs. Deixa aqui. Começando aqui. Vamos tirar a unidade. Ah, tem mais uma caixinha aqui, ó. Olha lá, que é a fonte. A fonte. Aqui você pode tirar, ó, o plug. Como eu mostrei, você aperta o botão aqui embaixo e tira. E já vou até colocar a fonte aqui. Pronto, coloquei. Eu vou guardar isso aqui na caixinha. Aqui tá a fonte. Uma fonte de bivolt, né? Com uma saída de 12 volts, 1.5 a perna. Ó, de couro aqui, rapaz. Que da hora. Ó, aqui também. Ó, bem legal, hein? Que atrás tem as saídas, ó. Como eu falei, a RCA e a entrada de energia. Tem uma label, uma etiquetinha. A abraçadeira aqui é de metal. Bem legal. De couro aqui embaixo também. Pézinho. Bem bonito o acabamento. Legal. Ó a frente, ó. Aqui provavelmente deve ser a caixa do sol. Bem legal. Bem bonito. Tem as travinhas aqui, ó, de cada lado. Do outro lado aqui. Do outro lado aqui. Também é de metal. Ó. Cara, dá hora o acabamento, hein? Poxa, muito bonito. Tem um paninho aqui em cima. Plástico. Um pedaço de isopor pra não ter muita vibração. Acho pra evitar a vibração. Eu esqueci como é que chama isso aqui. Mas tem nos vunis lá. Eu esqueci como é que chama. É... Como é que chama isso mesmo? Eu vou colocar o lado aqui, ó. Aqui desse lado aqui. Pra você ter uma certa vibração aqui. Diz que funciona um disco de duas polegadas aqui. Eu não sei. Vou pegar o disco lá pra gente testar. Vamos ver o braço dele aqui. Como todas as picapes que você compra, ele vem preso aqui, ó. Pro braço não ficar em movimento. Então tirou aqui agora. Estravou. Tem um pedacinho de plástico aqui também. Bem leve o braço. Tem a chavinha pra levantar aqui, ó. A chavinha pra levantar e abaixar o braço, ó. Ah, ele abaixa suave. Não é bruto. Então, ó, subiu. Abaixou suave. Aqui tem os nobs. Todos de metais. Que é o volume. Ah, ele tem onde ligar, ó. O volume se... Girou o volume, ele liga. Aqui a velocidade. Que é 33, 45 e o Bluetooth. Tá na velocidade, né? Deveria ser um botão, mas tudo bem. E aqui, auto-stop. On e off. On e off. Muito bem. Gostei. Bem bonito o acabamento dela. Bem... Bem premium mesmo o acabamento. Bem legal. Agulha. Tem o logo da Audio-Técnica aqui mesmo. Vocês não conseguem ver daí. Mas eu vou pegar a câmera pra dar um zoom pra vocês verem. Tem um... Elastiquinho. Pra proteger a agulha. E tem um plastiquinho também aqui, ó. Então, tirei o plastiquinho. E a agulha. Toquem com ela ligada na tomada. Então, ó. Se eu ligar ela aqui, ó. Acendeu a luz. Mas ela tá parada. Porque o audio-stop tá ligado. Então, vamos desligar o audio-stop. Começou a girar. A velocidade aqui tá em 45. Vamos colocar no 33 pra ver. Ah, não. Agora tá no 45. 33, 45. Aparentemente bem rápido. É, não é Direct Drive. Provavelmente é Correia. Porque o motor para é muito fácil. E vamos colocar no Bluetooth e ver o que acontece. No Bluetooth final para. E piscar azul. Mas o Bluetooth não é a ideia, né? Então, vamos deixar aquela desligada. E vamos pôr no vinil aqui. Pra gente ver como é que funciona. Olha, eu escolhi o vinil bem bonito pra mostrar. Então. Ligou. Beleza. Agora vamos tirar o braço daqui. Vamos erguer ele aqui primeiro. Vamos colocar ele mais ou menos aqui na linha. Vamos abaixar pra ver o que vai acontecer. Esse vinil é 45. 45. Volume. Aqui tá na metade. Vamos aumentar um pouco aqui. Metade. 3 quartos do volume. Basta. Vamos. Vamos. Então assim, minhas percepções, o grave não é forte, não tem uma batida, mas a qualidade do som tá muito boa pra uma caixa que toca vinil, assim, bem, bem legal. De 0 a 10 a qualidade do som eu vou dar 7,5 porque poderia ter um 10 melhor pelo tamanho da caixa, poderia ter um grave melhor. Tipo assim, comparado as caixas JBL pelo tamanho, poderia ter um grave um pouco melhor aqui. Vamos testar o autostop agora pra ver como é que funciona. Vamos pôr aqui no final do vinil, mais ou menos aqui. No final não, né? No final dessa... É, no final do vinil, porque na outra parte aqui não tem música. Vamos ligar aqui agora. Vamos lá. Parou sozinha. Muito bem. Funciona o autostop. Muito legal. Então agora vamos erguer aqui o braço dela. Ó, ergui o braço, ela já voltou a funcionar de novo. Desliguei. Vamos testar o bluetooth agora. Uma coisa que eu não gostei aqui, eu acho que... Essa prisilha do braço aqui, ó, poderia ser um pouco melhor. Ela poderia realmente travar o braço. Ela não tem nenhuma trava, nem nada. Deixa eu tirar a mão da frente da luz. Ela não tem nenhuma trava, nem nada. Ela só simplesmente desce assim, ó. E... Tipo, se você pressar o braço pra fora, ela sai. Não tem nenhuma trava, mas... Segura o braço até. Então vamos testar o bluetooth agora. Liguei aqui. Bluetooth ligado. Conectou. Beleza? Vamos pôr uma música aqui agora. Pode ser 7 aqui mesmo. Tá tocando já. Tá tocando, ó. Tá aqui, ó. Tocando. Volume. Eu achei pelo bluetooth um pouco mais alta, mas ainda falta grave. Mas, como falei, nota total 7,5. Poderia ter um grave melhor, mas muito boa. Gostei. Muito legal. Recomendo. Agora eu vou pegar a câmera e fazer umas imagens de perto pra vocês verem. Fala, jovens. Então esse foi o vídeo de unbox e review dessa tocadora de vinil da Music Public Kingdom. Como eu falei aí, pra mim, eu gostei muito dela. Nota de 7,5. Poderia ter um pouco mais de grave, mas o design dela é bem bonito. Ela é bem prática e bem leve. E assim, se você tá querendo uma tocadora barata pra pôr na sua casa, essa é uma boa opção. E dá pra você levar pra vários lugares aí. Então, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fui!